Ae, tudo que tá acontecendo? Mano, 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 caramba de porra, sentindo saudade? Então penta cana, galera mais frenético do que... Já voltei a rama, galera mais frenético do que nunca, finalmente estou de volta aqui na... Palavração pra vocês, quero dizer que agora eu voltei, voltei pra ficar, vô moleque, eu voltei... Agora pra ficar... Um pouquinho desafinado, mas tudo bem. E aí família, namoro, velho, namoro, dá saudade de gravar. Não lembro nem qual foi a última vez que eu peguei uma câmera e comecei a falar, mano, chega bate uma saudade. E desde já eu quero agradecer aos 115 mil inscritos aqui no canal. Vocês são fodas! Exatamente, você tava se perguntando aí, ah, Will, por que você tava sumindo? Mas eis que tudo tem uma explicação. É um momento muito difícil pra mim, tá ligado? Mas eu tenho que dizer que... Eu sou o Batman. Véi, esse dia já tava no meu momento de meditação, tá ligado? Como qualquer outro ser humano normal. Só que, mano, meus dias de cagância nunca mais foram normal depois do dia que eu conheci a Netflix. Isso mesmo, a Netflix. Antigamente, quando eu não conhecia a Netflix, eu vivia falando mal, tá ligado? Tipo, a pessoa falava que tinha Netflix, eu não tava nem aí. Um exemplo, se a pessoa chegasse pra mim e falasse que tinha Netflix, essa seria a minha resposta. Aí, well, tem a Netflix. Hoje por mim, onde eu baixo o filme na internet, baixo o filme em casa. Tem internet pra quê? Eu tenho o Google pra quê? Google. Baixo no Google, Otávio. Eu era meio assim, mano. Todo mundo que falava que tinha Netflix, eu falava por mim, eu tenho o Google, baixo o que eu quiser. Só que, mano, as coisas começam aí mudando. Até que tinha um filme que eu gostava. Geralmente, eu uso Netflix pra assistir filme, não seriado. Aí, eu pensei aqui... Nossa, macacos me mordam. Tem um filme que eu gosto? Aí, as coisas começaram a mudar. Só que aí, mano, meu notebook deu pau. Quebrou do nada, do nada. O notebook foi lá e parou de funcionar. Aí, sabe aquele menino pidão que quer pedir uma coisa e fica todo acanhado? Era eu, mais ou menos assim, tentando pedir a conta da Netflix dela. Ô, shi. Ô, shi. Shi. Aí, o que aí? É, na moral, é... Tem como você me brecha só, só assim na Netflix. É rapidinho, é só pra mim pesquisar um trabalho de história, só. Coisa rápida, eu vou entrar dois minutos e eu vou sair de novo. Só pra besteira, besteira. Mas tu disse que não gosta. Ah, pô, aí é coisa rápida, eu não gosto mesmo não, não gosto mesmo não, mas é coisa rápida. É só pra mim pesquisar, pô. Só, só um negocinho assim, rapidinho. Olha, não é mais pra você saber a conta não. Anota assim aí. Valeu, valeu. Aí, pá, mano, eu peguei e fui assistir o filme. Mano, eu sou o tipo de pessoa que entra na Netflix e passa mais tempo escolhendo o filme ou o seriado do que tem pra assistindo. Tem lá, mano, 95 filmes em uma sessão só. E eu vou falar a seguinte frase. A porra, não tem nada pra me assistir, dois é mais. Mandar colocar mais aí. Dois é mais, eu tô pagando, não tô pagando o negócio. Na verdade, eu não tô nem pagando e mesmo assistindo o negócio não tem, dois é mais. Resumindo, hoje em dia com a Netflix tudo é fácil. Antigamente, enfim, oxe, era barril. Pra você ter uma noção, antigamente era locadora. Pra você assistir o filme, você tinha que ir lá no canal da locadora e nem assistir o filme que você queria. Pra quem é novato aí, pra quem é novo, locadora é o local que você locava o filme. Se alugava o filme, você tinha que se deslocar, você tinha que andar. Quem anda hoje, pelo amor de Deus? Eu ando a pulso. Agora, me fale que tem filme novo na Netflix, você não sai correndo na hora. Aí, pá, mano, o tempo foi passando, eu comecei a me acostumar com essa coisa de sério. Seriado. Ai, bicho. Aí eu comecei a assistir o seriado chamado Lucifer. Quando eu falo seriado, todo mundo quer me matar, é sério. É sério, senhor. Não seriado. Seriado é derivado de gênero masculino. Ai, bicho. Enfim, mano, eu comecei a assistir Lucifer. Aí eu comecei a assistir pra caralho. Lucifer, pra quem não sabe, eu sei lá da Netflix. Não é nada envolvendo o capeta, não. Na verdade, é do capeta, mas não é envolvendo o capeta. Não é nada satânico, é um detetive. Assiste. Aí, Netflix, patrocina nós aí. Canal Matrosana aí na Netflix. Já tem Felipe Neto, já tem Marco Lutz. Patrocina aí o canal Matrosana, assim. Do nada. Mano, você que é viciado na Netflix, sabe o que é maratona de sério. É tipo, você tá assistindo uma maratona... Uma maratona? Tá assistindo uma série? Aí você começa a assistir várias outras. Vai acabar. É infinito. É a sua filha. Mano, eu tô meio viadão hoje. E o mais decente de tudo, mano, é quando estão você e alguns amigos seus, tá ligado? E aí vocês começam a disputar. É meio que uma disputa saudável. Aí, tio, eu tô no décimo terceiro episódio já. E você? Hoje, eu tô no décimo quinto. Décimo terceiro pra mim já passou. Agora é décimo seis. Caralho, você é mó desumil de nem me espera, né? Eu vou pra casa assistir agora também. Aí, mano, meio que vira uma disputa saudável entre amigos. Começa a fazer maratona, tá ligado? Eu faço maratona de filme, porque eu só assisto filme. Mano, depois disso tudo, que eu percebi que eu tava viciado em Netflix, todo dia eu assisto Netflix, todo dia é um filme diferente. Eu percebo que você começa a zoar quem não tem Netflix. Não, não, não. Eu andei percebendo que hoje em dia, quando você fala com uma pessoa e ela não tem Netflix, essa é a reação. Opa, tudo bom? Tudo bom? É, tudo bom? Aí, aí. Eu percebi que você é novo aqui. É, essa pessoa se você tem Netflix no celular, só pra gente dividir conta. Vai, conta conta na Netflix ou não? Não, não tô nem a conta na Netflix ou não? Assistindo os filmes. Ah, você não tem conta não, né? É, você tem conta não, né? Não, não, não. Eu vou embora aqui, viu? Olha, velho. Eu te vi, eu te vi. Bota aqui, eu vou embora aqui. Eu só me relaciono com o humano, bicho. Mano, a gente trata a pessoa como se ela fosse alienígena. Pai, depois disso tudo, quando você tá viciado em uma série, mano, sabe como você vicia? Cheirando sério. Aí você começa a assistir um episódio só. Aí quando você menos espera, já acabou. O idiota acabou, você assistiu tudo. Aí você pensa, a droga, eu deveria ter assistido mais devagar. E agora o que eu faço? Que mundo é esse? Aí, isso aqui é A. Meu Deus. Mano, você fica tão viciado que você nem vê as horas passam. Você assiste um episódio, depois vai assistindo dois. Aí começa a aparecer aquele anúncio lá do terceiro episódio. Você assiste o terceiro episódio. Aparece o do quarto, você assiste o quarto, que você vai ver se já tá em outra série.